Peso médio, até 84 quilos, é o peso mais pesado da noite, a chance de nocaute é gigantesca. Então vamos para a luta, Arcângelo Anjo, Conor Amarelo, Edson Silva, Conor Verde, você comigo, Guilherme Maia, análise de Marcelo Pontes. O Arcângelo pegou a luta agora em cima da hora, mas é um cara que vende muito douro, moleque super talentoso aqui no estado do Amazonas, encarando aí o Edson, que vem de vitória aqui em Manaus também, no Django Fight, e tem tudo para ser uma grande luta. O Arcângelo já entrou nas pernas, conseguiu botar para baixo, está trabalhando agora o grande pau, vamos ver aí se ele busca uma finalização, Arcângelo também, que é faixa roxa de jiu-jitsu, super bom. Vai entrar de novo nas pernas do Edson. É, o Arcângelo claramente quer a luta no chão, o Edson quer a luta em pé. No primeiro minuto a gente já consegue perceber a estratégia dos dois lutadores. Olha aí, o Arcângelo levou a luta para o chão, o Edson vai tentando sair dali, vai tentando escapar. O Edson vai, quem sabe, tentando pegar o pescoço ali, encaixar uma posição de finalização. Os dois lutadores são muito fortes. O Arcângelo trabalhando na meia guarda, buscando uma posição de cataratame. O Edson está defendendo muito bem, mão no quadril, bem posicionado. Vamos esperar o que tem aí. Uma carta na mão do Edson. O Arcângelo está na meia guarda ali, trabalhando muito bem no chão. Bom trabalho de Arcângelo, o Edson já explodiu uma vez para sair dali. Agora está mais difícil ali a situação dele. É, o Arcângelo travou bem o quadril do Edson, né? Pode ver que as pernas deles ali estão bem concentradas no quadril, travando as costas também. Está em posição de superioridade. A gente vê o que vai vindo aí para frente, se vai buscar uma passagem de guarda, um cataratame. Esperar o Edson, né? É, trabalha bem o Arcângelo Ângelo até aqui. Mas o Edson vai minando as ações dele, vai segurando ali os braços do Arcângelo Ângelo, não deixando com que ele se desenvolva ali no chão. Daqui a pouquinho tem cinturão, hein? Duas próximas lutas, lutas pelo cinturão. Cinturão peso mosca feminino. Está ensaiando um americano. Será? Escapou ali o Edson. Boa defesa do Edson. Vem com uma sequência insana de cotovelas. Mas agora o Arcângelo Ângelo conseguiu se levantar o Edson. Vamos ver se o Edson mostra agora a trocação dele. Veio ali num cruzadão. Passou no vazio, resposta do Arcângelo Ângelo. E aí a luta de trocação. O Arcângelo mostra que está afiado também. Nossa, que chute, hein? Que chute na linha de cintura. O Arcângelo dominando esse início de round, né? Voltou para baixo. Está ganhando o centro do queijo. Está levando a melhor desse primeiro assalto. Olha como vem sempre na caça o Arcângelo. Sempre dominando ali o centro do queijo. O Edson se movimenta. Tenta ali um bom golpe. Vem mais uma vez ali com esse swingão. O Arcângelo já grudou no Edson. Já vai tentando levar ele para dar uma voltinha no chão novamente. O Edson tenta escapar. Caiu sentado. Vem para cima o Arcângelo tentando ali já na meia guarda. Um trabalho restando um minuto para terminar no primeiro round. É a terceira queda do Arcângelo nesse round. Como ele vem falar, está dominando a luta. Sem dúvida está ganhando o primeiro round ali. Transição boa para as costas. Edson conseguiu defender. Direto para a montada. Vai ficar difícil a situação para o Edson aí. Uma qualidade técnica incrível do Arcângelo. Estou impressionado realmente. O cara tem uma calma, uma tranquilidade de campeão. Qual o cartel dele mesmo? O cartel dele está 7-2. Muito bom, muito bom. Parabéns para o Arcângelo. Uma grande luta, uma grande luta. O Edson é um guerreiro. O Edson é um gigante. Que lutão. Exato. E mesmo assim o Arcângelo não dá uma brecha ali para o Edson. Fica em cima dele o tempo todo. Vai terminar no primeiro round de luta. Vamos ver ali qual será a estratégia que o córner do Edson vai traçar para o segundo round. E vamos ver também se o Arcângelo vai conseguir manter esse alto nível no segundo round. Gostou, Valide? Impressionante. Impressionante. Impressionante a vontade e a calma do Arcângelo. O Edson é um excepcional lutador. Mas está pegando um lutador calmo, técnico, impressionante. Análise aí do nosso presidente do Jungle Fight, Valide Ismail. 10 a 9, Arcângelo. A vitória do Arcângelo no primeiro round sem sombra de dúvida. Caminou a luta do começo ao fim. Derrubou, montou, pegou costas. Então, vitória do Arcângelo nesse primeiro round. 10 a 9. Vamos para o segundo round de luta. Daqui a pouquinho valendo o cinturão. Peso mosca feminino até 57 quilos. Daqui a pouquinho também disputa de cinturão. Peso meio médio masculino até 77 quilos. As duas próximas lutas valem cinturão. Você comigo, Guilherme Maia, com o Marcelo Pontes. Arroba Guilherme Maia 0 no meu Instagram. Você pode me seguir lá, me marcar no Insta também. Guilherme Maia e o numerozinho 0. Pega o celular, me segue lá, me marca no Stories. Arroba Guilherme Maia 0 o meu Instagram. E o Marcelo Pontes, que está nos comentários. Arroba Marcelo Pontes BJJ. Ok? Arroba Guilherme Maia 0. Arroba Marcelo Pontes BJJ. A nossa dupla de transmissão aqui no Jungle Fight. O Edson voltou melhor, Guilherme, para esse segundo round. Mais alinhado. Mas o Arcângelo já está encurralando ele na grade. Caminhando para frente. E está atrapalhando o Edson aí, hein? É, vamos ver como é que o Edson se sai nesse segundo round. É importante ele vencer esse segundo round de luta. Já que deu o Arcângelo no primeiro. Arcângelo, corner. Amarelo. Shots claro. Edson, corner verde. Shots preto. Solta o chute rodando ali o Edson. Cruzadão ali do Arcângelo. Veio com o chute. É na linha de cintura. Os dois lutadores muito fortes. Essa é a categoria peso médio. Até 84 quilos. Vale ressaltar, Guilherme, que o Arcângelo é um lutador da categoria 77 quilos. Mas como pegou a luta aí em cima da hora. Aceitou o desafio na 84. E está fazendo o juiz. Está vendendo o cara ao Edson. Está indo para cima com tudo. Exato. Está muito bem. Está muito bem mesmo. Completamos aí um minuto e meio de segundo round. Ao vivo para você de Manaus. Arena lotada. Lotada, 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 lotada. Vamos completando aí. Já 114 edições do Jungle Fight. Não é à toa que é o maior evento de MMA da América Latina. Deu no direto ali o Edson. Movimentação do Arcângelo. O Arcângelo deu um gás gigantesco ali no primeiro round. E no segundo agora já vai concentrando mais as suas ações. Tem que tomar sequência ali de chutes. Bom chutes do Arcângelo. Morrando, morrando. Morrando, morrando. Vai tentando responder o Edson. Olha só, hein. Se pega essa cotovelada do Arcângelo. Um abraço. Vai se mostrando perigosíssimo. Arcângelo está dominando a luta agora. Acertou um grande chute na cabeça. High kick. Edson deu uma sentida, mas já retomou. E para mim não se... Opa! Opa, opa, opa. Deu uma desequilibrada ali o Edson, hein. Vem para cima o Arcângelo. Impressionante a frieza do Arcângelo, hein. Impressionante a frieza do Arcângelo. Arcângelo dominando a luta. Jogando chute embaixo. Combinando bem de mão. E cara, isso é jogo fight. Você só vê luta assim no jungle. Dando show. Esse Arcângelo já é da firma. Os dois são da firma que estão tocando porrada, né. Mas o Arcângelo é realmente incrível. Dois lutadores aqui do estado do Amazonas lutando em altíssimo nível. Aliás, não, né. Aliás, não. Olha a sequência aí do Arcângelo. O Edson vem para cima e se movimenta. O Edson é atleta de Goiás. O Arcângelo é aqui atleta do Amazonas. O Arcângelo quer estar aqui, né. Isso. Um abraço para Goiás. Alô, Goiás! Galera na torcida pelo Edson. Pessoal aqui em Manaus torcendo pelo Arcângelo. Goiás, terra de guerreiros mesmo. Muitos guerreiros são de Goiás. Exato. Pessoal do centro-oeste brasileiro. Olha o Edson. Vai tentando se soltar na luta. Veio numa sequência. E o Arcângelo se esquiva muito bem, né. Se esquiva muito bem também. Um minuto para terminar no segundo round. Boa sequência do Arcângelo. Opa! Se pega esse upper, hein. Se pega. Como diz acreditado, é caixão e vela preta. 40 segundos. Ó, veio o Edson agora num cruzadão perigoso. Uou, sentiu o Edson, hein. Sentiu o jab do Arcângelo. Vamos ver se o Arcângelo bota uma pressão no finalzinho aí em busca do nocaute. Arcângelo, Ângelo. Arcângelo, Ângelo. Fazendo uma lutaça. Vamos para o terceiro round, hein. Vamos para o terceiro round. Ó, o Arcângelo está provocando, tentando entrar no mental ali do Edson. Vai para lá, vai para cá. Controla a distância. Vai terminar no segundo round. Bom golpe do Arcângelo. Provoca ali o Arcângelo. Eu tive a impressão, Marcelo, que o Arcângelo, se fosse para cima, poderia ter buscado o nocaute nesse segundo round. Às vezes é perigoso você deixar ali a luta aí rolando, né. Eu tive a mesma visão, Guilherme. Arcângelo deixou de nocautear essa luta aí no segundo round. Ficou muito frio. Isso pode ser um perigo, o Edson pode vir com tudo para o terceiro round. O Edson só tem uma opção. Ou nocautear e finalizar nesse terceiro round. Perder o primeiro e o segundo round. Arcângelo está muito bem na luta. E é isso. Ou buscar o nocaute e a finalização. Aí as instruções dos córdons. E nós vamos para o terceiro round, que promete ser emocionante aqui em Manaus. São três rounds de cinco minutos, ou até durar um estoque. E depois, as duas lutas que valem cinturão. As lutas valendo cinturão aí sim, programadas para cinco rounds. E o respeito dos dois atletas. Mas agora cinco minutos para definir o vencedor. Vamos para o combate. Mais cinco minutos neste terceiro round. Vamos para o duelo. Arcângelo Anjo enfrentando Edson Silva. Essa aqui é a antepenúltima luta da noite. Vem para cima o Arcângelo. Tenta ali o golpe da linha de cintura. E agora é o Edson quem tentou a queda. Soltou o chute o Arcângelo. Veio com o golpe cruzado. Vai tentando soltar o seu box ali. O Edson veio com o chute baixo. Luta com uma guarda baixa ali o Arcângelo. O Arcângelo está muito confiante, né? Dominando o centro do Octógono. Dominando a luta. Trocação entre os dois ali. Vem para cima o Edson. Tentou botar no chão o Arcângelo. O Edson está com o olho inchado ali. O olho direito está bem inchado do Edson. Caiu na meia-guarda o Arcângelo. Vamos ver o trabalho de chão dele agora. O Arcângelo botou para baixo. Edson tentou defender. Ele puxou de novo na marra. Está aí na meia-guarda. Agora se trabalhar o grande Paulo forte. Ele pode nocautear essa luta aí com o nocaute técnico. Vem para cima o Arcângelo Anjo. Olha o grande Paulo forte do Arcângelo. É aquilo que você falou, Guilherme. É aquilo que você falou. Se ele começar a usar o grande Paulo forte, essa luta pode acabar. O Edson parece sem gás. Parece sem força para sair dali dessa vez. Vamos ver se vai conseguir. Arcângelo Anjo vem para o pescoço. Agora vai ensaiando ali uma finalização. Está montado. Três minutos para buscar no nocaute. Uma finalização agora. Bela transição de costas e virando, dominando a montada. O Arcângelo está com o Jiu-Jitsu em dias. Está em cima da Samel aí. O maior plano de saúde do Brasil. Em breve, em breve. Samel do Beto. São os apoiadores. Galera que apoia. Incentiva o Jungle Fight. É isso mesmo. O seu Beto aqui é o maior incentivador do esporte no estado do Amazonas. Sem dúvida o que ele faz pela gente aqui com os atletas é sempre igual. Eu falo que no Amazonas a gente luta fora por causa do tio Beto. Se não fosse ele, a gente não estaria onde está hoje. Verdade. O Beto é sensacional. Mas os guerreiros realmente merecem. Eu sei ver que eles dão a vida. Olha isso. Pegou a luta de cima da hora. O Arcângelo já virou funcionário do Jungle. Com certeza. E o Edson também. O Edson lutou, tentou. Aceitou todos os lutadores que mandaram para ele. Está aí. Guerreiro tentando, tentando. Impressionante. Um show de luta. E o Arcângelo pode terminar com o combate. Dois minutos. Ele ouve as instruções ali do seu Cone. Vem com cotovelada. O Edson está com a cara inchada ali. De tanto que o Arcângelo vai batendo. O Arcângelo dominou a luta, né? Dominou os três rounds. Botou para baixo, montou. Está dominando aí o terceiro round. Se continuar desse jeito vai sair com a vitória. Sem sombra de dúvidas. Bom golpe. Olha, o Edson é um guerreiro mesmo, hein? Porque o que o Arcângelo está fazendo? O Arcângelo é um valor gigante. Aguentando esse castigo. Vai macetando o Arcângelo Anjo. Olha, está sangrando muito. Tem que terminar a luta, hein? Tem que terminar a luta. Se o Douglas Aires ver aqui como está o supercílio do Edson, talvez ele termine o combate. Está jorrando sangue ali. Agora abriu e abriu pesado. Abriu pesado o supercílio. Arcângelo Anjo vai doutrinando. Bateu o Edson! É fim de luta! Um show de M&A de Arcângelo Anjo, lutador aqui de Manaus. Que luta espetacular. Que atuação dele vencendo no finalzinho do terceiro round. Grande vitória de Arcângelo. Atleta que aceitou a luta em cima da hora, fez para merecer. Foi lá e fez o dever de casa. É isso mesmo, está preparado. É guerra o tempo todo. Bem-vindo ao Jungle Fight, Arcângelo. O Arcângelo luta 84 quilos. 77. Esse é um que eu vou botar para lutar pelo cinturão. Uma luta dessa impressionante. Impressionante. Emocionado Arcângelo Anjo. Conquistando uma grande vitória. E agora, galera, chegou a hora das lutas do cinturão, hein? As duas lutas da noite. E na sequência, para você, o melhor ainda está por vir no Jungle Fight 114. Que evento sensacional. Nós vamos com o anúncio oficial. Você que curte a nossa transmissão da vitória de Arcângelo Anjo. E aí, cara, o que ela gosta? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o anúncio do resultado oficial do vencedor deste combate. O árbitro Lucas Aires interrompeu a luta aos quatro minutos do terceiro round. Sendo assim, vitória por finalização de Mata Leão. E credenciado para a disputa do cinturão da categoria meio-médio... Arcângelo Anjo!